Estão chegando, é isso? Vai subir aí, negão! Agora vai! Fiz no grupo que o Iperrengue está ao vivo na Band! Enquanto você está curtindo o seu meio de feriado, a gente está aqui trabalhando! Mas você pode rir com a sua família... Nossa, já começou assim, ó! Já começou assim. Olha a cara no asfalto. Olha lá o moleque! Oi, 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 oi! Nossa! Rob Porto narrou o Ricardo Rocha a galera toda! Rob Porto está mandando bem demais! Muito bem! Muita coragem e noção zero! Série B na Band arrebentando! E vem com a gente, que hoje é só risada! Um! Dois! 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 Três! Dois! 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 Ai, ai, ai! Vem com a gente! Vem com a gente! Tem tanta coisa hoje no perrengue que vocês vão se divertir! Tem grana, hein? Tem grana! Tem dinheiro no perrengue! Vai! Vai largar! Dois! Vai! Larga, larga! Não! Quem não abaixou? Ai, ela lambeu o chão com a cara, mano! Não abaixaram o negócio! Tinha que abaixar o negócio ali, uai! Então, isso ainda é de competição? É! Quando vai competir é assim de bike! Só que funciona, né? Ele estava ensaiando a largada! Estava ensaiando, né? Estava ensaiando, né? Ele estava ensaiando! Ele estava ensaiando! Precisa de mais ensaios ou não? Não! Não, também... Primeiro que tem um cara segurando ali, né? Muito bom! Muito bom! Todo mundo chegando pra gente! O perrengue está ao vivo, no meio do feriado! Olha o que vai acontecer! Dá uma olhada! Nossa! Estecou! Olha a trombada que o cara dá! Trombada dá água? É uma mulher, né? É uma mulher! Foi uma tromba! Água! Olha lá! Oi, oi, oi! Entortou o moleque inteiro! Que cachoeira! Ele sabe que foi Deus! É cachoeira mesmo! Como é que ele sabe? Avisa do grupo! Que o perrengue está ao vivo na Band! Ao vivo! Não é gravado, não! É aqui, ó! Quando o Ricardinho tiver uma filha! Como assim quando o Ricardinho tiver uma filha? Sim! Vamos dar uma olhada! Se tiver uma filha! Vamos ver! O que eu fiz? Te amo! Acho que a mulher não vai deixar! Te amo! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Que eu te mostrei um negócio que eu fiz! Vem cá! Vem cá! Vai lá, meu! O que eu fiz pra você! Te amo! Eu te peguei lá, tia! É filha do Ricardinho! Tô fora, tô fora! O cara fez mó... Fofuna pra menina! Olha lá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Te mostrei um negócio que eu fiz! Vem cá! Vem cá! O que eu fiz pra você? Vem ver o papai fez um negocinho pra você! Te amo! Tudo de chocolate, olha lá. Eu não te pedi nada. Eu não te pedi nada. É a filha do Ricardinho. É a filha do Ricardinho. Coisa é esse? Coisa é esse. Está impressionante, bicho. Vamos ver mais uma. A mágica está no ar. Essa mágica é boa, hein? Olha lá. Essa magica... Olha o que vai acontecer agora. Budinha, Budinha. Ai, boa demais. Eles fizeram a mágica. Olha o moleque abaixando. Olha lá. O moleque subiu ali, olha. Aí ela vê que está ali ainda. Eu sou novo ainda para aprender. É muito novo. Esse é o programa da família brasileira. É o perrengue na Band. Então, pessoal. Vim aqui mostrar um troco a vocês. Para vocês não estão perdendo o jogo da velha. Você joga aqui. Olha lá. Seu adversário vai jogar aqui para trancar seu jogo. Jogo da velha. Você joga aqui do outro lado. Certo. Seu adversário vai jogar aqui. Certo. Você joga aqui. E seu adversário vai jogar aqui. Aí você joga aqui. Para vocês baterem. Ou assim. Ou assim. Seu adversário vai jogar aqui. Ele vai... Não. Ele se arrebentou sozinho. Ele perdeu para ele mesmo. Eu nunca vi isso. Mas jogo da velha é difícil. Começa tudo de novo. Vai de conta começando agora. Começa outra vez. Vai. Esse cara é parente do dele. Muito. Troca vocês para vocês. Para vocês nunca perderem o jogo da velha. Você joga aqui. Seu adversário vai jogar aqui para trancar seu jogo. Você joga aqui do outro lado. Certo. Seu adversário vai jogar aqui. Você joga aqui. E seu adversário vai jogar aqui. Aí você joga aqui. Para vocês baterem. Ou assim. Deve ter nascido em Utinga. Seu adversário vai jogar aqui. Estudou no Aristides. Greve. Mano. O cara conseguiu para perder. Ele mesmo perdeu para ele. Eu nunca vi isso. É impressionante eu. Porque não dá para acreditar. Alguém sabe qual o nome desse animal? Alguém sabe? Um cavalo. É um cavalo? Não sei. Qual que é esse animal? É um cachorro. É um jumento. Como cachorro? Cadê a cara dele? É um cachorro de ponta cabeça. Quem falou aí? Alguém estudou aqui. Aqui atrás. Olha lá. É um cachorro. Só que ele está com o pescoço para trás. É um pôrter gás. Esse cachorro. Olha isso. Esse cachorro deve ser do Nelsinho. O Nelson Júnior. Ele está lá em Nova Odessa com a família toda. O irmão do alemão. O Juninho. Olha lá. É um cachorro mesmo. Olha aí, mano. É, não te falar. Já era ruim. Agora parece que piorou, né? Parece que piorou. Vamos ver malaria. Vamos junto com a família no sofó? Bora, dar risada. Todo mundo ligado no perrengue. Olha o cara no skate. Olha o que vai acontecer com o skate dele. Olha o que vai acontecer com o skate dele. Olha o que vai acontecer com o skate dele. Virou o patins. Quebrou isso? Quebrou. Meu Deus. Quebrou ali, olha. Tipo, virou um patins. É shape velho. Isso aí está podre. Esse shape está podre. Olha lá. Abriu no meio. Ainda que ele não caiu direto. Conseguiu fazer um patins, como o Anjão falou. Olha o Denis Mota, Ricardinho, Anjão. A galera mandando foto pra gente. Já está todo mundo em casa assistindo o perrengue. Olha que bonitinho. Olha a família reunida no Domingão. Aí, pai e filho. Olha que bacana. Se fosse por querer, não conseguia nunca isso. Nunca. Olha esse vídeo, gente. Você que está em casa, olha esse vídeo. Os irmãos. Foi nada. Foi nada, se jogou. Olha lá. O primeiro, olha lá. É a fralda que está pesada. Ele cantou mal. Olha lá. A fralda. Muito barato. Vamos ouvir, vamos ouvir. Não foi nada. Não foi nada. A boca arruma. Doeu. Todo mundo chegando pro perrengue. Olha, cara. Felipe Vieira. Olha o que esse cara fez. Olha o que esse cachorro fez. Não foi o cachorro. Foi. Foi quem? Ele está só mostrando o que fizeram. Legal, né, Pento? É festa, né? Três cadernos destruídos. É festa, né? Três cadernos. Tem um golden. Ah, bom. Golden é super tranquilo. Esse cachorro é muito grande pra casa pequena, assim. E é só um filhote. Caderno da minha faculdade. Cheio de resumo. Mano. Ele destruiu... Espírito Santo de Deus. Ele destruiu o caderno da faculdade do moleque. É. Não tinha nada escrito também, né? Vamos falar a verdade. Só tinha o caderno. Agora, pra passar dinheiro, ele vai ter que estudar pra cachorro. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. É maior. É lógico, é maior. Vai chorar mesmo. Tem que levar pra passear de manhã e à tarde, senão destrói tudo, velho. Vamos ver. Maciel, ó, quando os primeiros socorros não funcionam e você parte pro plano B. Como assim? Você vai ver agora, hein, Maciel? Vila Velha, Espírito Santo. Olha o que ela vai fazer. O papai tá brincando com ela. Fingiu que desmaiou. Sim, tá fingindo de morto ali. E ela vai fazer o primeiro socorro. Ah, já tô imaginando o plano B. Olha o que ela vai fazer. Mas ele é pesado pra ela. Oli Antunes de Sá, Nova Iguaçu, Botafogueses, ganhou hoje, Botafogo, parabéns, hein. Olha o que a menina vai fazer, Oli. Dá uma olhada. Ela tá chamando ele, não acorda. Não acorda. Papai. Papai. Acorda. Papai. Eu não vou. O que ela vai fazer? Eu não vou. O que ela vai fazer? Quem gostou? Ela preparou lá de trás o dedo, velho. Repete, repete. Por favor, você que tá em casa e tem uma filhinha e brinca com ela, repete pra família ver. Mano, o dedo dela vai lá do fundo. E ela prepara, mano. Mas o pai não acordava. Ela vem com o dedo lá de trás. E seu verdadeiro pula-pirata, velho. O famoso pula-pirata. Levanta de fundo na hora, velho. Funcionou. Espetacular isso. É bom deixar claro que funcionou. Nossa senhora. Vamos ver o que vem agora. Ah, muito bom. Ó, é um copo fechado e a cerveja não cai. Só que o filho da mãe vai lá e bota uma água naquela parte vazia. E não avisou. Ela tá na louça ali, tu vai jogar nele. Ai. Ó lá. Ei, foi. Ela chegou água na mulher. Olha o desespero da mão. Mentiroso. Isso não se faz. Ela faz. Faz e é legal. E se quiser, filma. Aí, olha lá. Olha a maldade. Ele vai lá, bota a água do negócio, ó. Agora vamos enganar minha mãe, vó. Vamos. Ela tá na louça. Vamos, vamos, vamos. Vamos enganar a mãe. Vamos enganar a cara dela de alegria. Ei, oi. Foi encheio na cara. Eu acho isso maravilhoso, mano. Sensacional. Sensacional. Ela fica desesperada. Desesperada, velho. Ah, rapaziada. Tá no zap e a gente mostra pra você. Ó lá. Vamos ver o que vem. É menino ou menina. Vamos descobrir. Seja o que for, todo mundo já tá. Não pode ficar triste. Não pode ficar triste. Seja o que for, não pode ficar triste. Não pode ficar triste. O Pedro e Maitei. Ó lá, já tem dois. É Pedro e Maitei, ó. Já tem dois filhos. Já tem um casal, já. É menino ou é menina? É menina. Menina. Não pode ficar bravo. Olha a cara de pé. O que eu não penso? Eu falei que não pode ficar bravo. Acho que o Pedro não gostou muito. Putz, mano. Peraí, volta aí, volta aí. Volta aí, produção. Ô, Pedro. Ele queria um irmão, é isso? Queria um irmão. Todo mundo já sabe. Ele quer muito avanço. Ele queria um irmão pra jogar bola. Ele é um goleiro. Mas pode jogar com a menina também, pô. Não pode ficar triste, viu? Pedro e Maitei. Não pode. Nem Maitei, nem Pedro. Três. E já. Já, gente. Estoura. Será que a menina já sabe o resultado ou não? Não. Não. A menina é pequenininha demais ainda, né? Mas o Pedro não gostou muito, não. Eu quero outra irmã. Eu quero um irmão. Mas tava combinado pra não ficar triste. É, a menina falou bem. Mas ele vai mudar de ideia. Ele vai adorar a irmãzinha. Vai, vai gostar. É, as crianças são o futuro do Brasil. São. Às vezes sim, às vezes. Às vezes dá uma confusãozinha, né? Exato. Mas acontece. Gustavo. Quando você sair do banheiro, eu quero saber quem é aquela menina que você curtiu no Instagram. Ouviu? Azedou. Ouvi. Pode sair do banheiro, hein, Gustavo. Quem que você curtiu no Instagram? Vai morar no banheiro. Já acabou aí. Deixa eu ir em paz. Eu não posso ainda defecar? Eu não consigo defecar. Tu não sabe que eu tenho prisão de vento? Pode ser que eu sentar só tudo bem? Azedemaria, meu pai do céu. Eu vi o salão. Quando você sair do banheiro, eu quero saber quem é aquela menina que você curtiu no Instagram. Ouviu? Ouvi. Ouvi. E agora? Que que vai ser? Ei, Gustavo. Já acabou aí. Deixa eu ir lá em paz. A hora é essa? Eu não posso ainda defecar. E a camiseta do cima? Oxe, menina. Tu não sabe que eu tenho prisão de vento? Prisão de vento. Não tem pressão de vento. Azedemaria, meu pai do céu. Que merda, hein? Não, não, mano. Sabia não, mano? É Instagram. Foi curtir lá. Agora eu quero saber quem é. É muito bom isso. Esse é o perrengue na band. Vem com a gente. Vai chorar lá no seu quarto. Vai. Vai chorar no seu quarto. Vai lá. Quer chorar? Chorar no quarto. É isso aí. Chora, obedeceu. Você não mandou? Ele foi chorar no quarto. O pai não pediu pra parar de chorar. É. Falou vai chorar no quarto. Vai chorar lá no seu quarto. Vai. Vai chorar lá no seu quarto. Vai lá. E o boné? Parece uma sacolinha. Aí ele abriu o perreiro. Mas agora dentro do quarto. Obedeceu. Você tá chorando de verdade ou é drama? É drama. É drama? É. Tá na cara que é drama. Nem todo tombo tem um final triste. Nem todo tombo tem um final triste. Vocês vão ver se o vídeo pode ter outro final. Olha só. Desculpa, meu irmão. Desculpa aí. Não é que acontece agora. Eu que peço desculpa. Desculpa. Como é seu nome? Que é o Vão. Prazer, Forlano. Forlano. Desculpa aí. É que é bom. Vai pra onde? Faculdade. Banco Maulímpico. Hoje é ponto facultativo. Ponto facultativo. Eles fazem o final do vídeo diferente. Olha lá. Esse é o vídeo. Desculpa, meu irmão. Desculpa aí. Não é que acontece agora. Eu que peço desculpa. Eu que desculpo. Como é seu nome? Que é o Vão. Prazer, Forlano. Desculpa aí. É que é bom. Vai pra onde? Faculdade. Banco Maulímpico. Hoje é ponto facultativo. Muito bom. Vamos ver mais um lá. Mais um vai ser o final. Olha agora. Meu Deus do céu, velho. Solta o acelerador, tia. Olha lá. Mano, só tem louco. Olha lá. Eles fizeram o final do vídeo. Mais um agora. Mais um. Olha que legal. Adivinha quem é? Adivinha quem é? O que é o Vão? É você, sacana. Esse é o perrengue na banda. Vamos ouvir ele falando adivinha quem é? Fica olhando, que louco. Adivinha quem é? Eu tava passando ali, eu falei. Olha que é o Vão. Olha que é o Vão e a você, sacana, rapaz. Essa turma é fogo, né? Essa turma não é fogo. É fogo, é fogo. Vamos ver o que vem agora no perrengue. Ah, rapaz, isso é demais. O balde tem um fundo falso. Certo. Tá vendo o fundo falso? Não. Olha lá, não tem fundo. Ele tem um baldezinho pequenininho onde ele tá jogando a tinta. Ah, tem um balde dentro do outro. Aí ele vai tirar o balde sem nada e finge que joga. O cara caiu dentro da caixa d'água. Tava tudo sem fazer nada lá, ó. O cara caiu dentro da caixa d'água. Por isso que a obra atrasa. Por isso que a obra atrasa. O Gabriel do Tayoba tá assistindo a gente. Boa, Gabriel. Beijão, Gabriel. Tá de férias, safado. Gabriel Sanguinetti. Boa. Olha aí, ele botou, só que dentro tem um balde pequeno. Certo. E esse balde não tem fundo. E fica olhando no cara. E aí assusta os caras. É, no cara que tá na caixa d'água. Boa. Vou dar feliz aniversário pra Sandra Sá. Tá desanar a Sandra Sá. Boa. Boa. Olha lá, olha lá. Olha, caindo dentro, mano. Caiu dentro da caixa d'água. Caiu, beijo pra Sandra. Abraço pro Arthur Henrique, nove anos, de Iberão Preto. Com perto de um programa, é super fã do perrengue. Boa. Cadê as fotos da galera assistindo o perrengue? Eu quero foto da galera. Tem muita gente mandando foto. Todo mundo que postou e marcou a gente. Arromba perrengue na band. Ah, vem Maria. Ô, coração, chegou uma bater. Muito bom, hein. Dá um zap. Dá um zap. Olha lá, galera, aparecendo, Tataula. Você pediu, tá aparecendo. Olha lá. Eu bebei essa cerveja. Olha esse vídeo. Sem tocar no pano. Olha lá o que ela vai fazer. Olha lá. Sem reais. Se eu beber sem tocar no pano. Não pode tocar no pano. Tem que beber a cerveja que tá lá embaixo. A foto da galera aparecendo, assistindo o perrengue. Olha lá, fica olhando. Não tirou o pano. Bebeu ou não bebeu? Não sei. Não tocou no pano. Ué, ganhou o dinheiro. Ganhou. Ganhou ou não ganhou? Se eu beber essa cerveja sem tocar no pano, você me dá cem reais. Vamos lá. Cem reais se eu beber sem tocar no pano. Ela conseguiu. É mole isso. A menina vai lá. Ah, tá tocando no pano. Ela tá tocando no pano. Ah, Anjo, você quer derrubar a brincadeira da menina? É. Ela não tocou. Ela simulou. Por favor, Mr. M. Conte tudo sobre essa incrível façanha. É, muito bom, né? Aqui é o seguinte. Chegou a hora da grana. O cara que tá participando lá no nosso Instagram. Certo, Ricardo? A brincadeira é o Resta 1. Certo, Denis Mota? Certo. A gente tem algumas máquinas e algumas cores aqui dos nossos participantes. A última bexiga que ficar vai faturar uma grana. Referente à cor. Referente à cor. O robôzinho liga e sai estourando. Estourou, ganhou 100. Estourou, ganhou 100. Estourou, o último ganhou 200. O último ganhou 200. 200 reais agora, na hora. O que foi, piloto? Vou participar agora, ó. Vem cá. Agora, vem cá. Pega o nome dele aí, Denis Mota. Qual é o seu nome? Marcos. O Marcos. Vai lá. Vai, Denis, vamos? Marcelo. 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 O que mais? Ani. Ani. Ana. Clara. Clara. Vem cá, vem cá. É isso. E pra você? Deixa eu te falar. E pra você que tá em casa, Ricardinho? Tá em casa é mil reais. Mil reais. Se você votou na cor certa, tá concorrendo a mil reais. Exato. Aqui, 100 reais pra cada um e o primeiro leva 200. Que beleza. Fechado? Tênis Mota, vamos dar a partida. Tá ligado. Atenção. Tá ligado? Vamos lá. Ligou? Tá valendo. O resto é um. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O vermelho tá fora. Parou. O amarelo tá fora. Segura. Segura. Ó. Tá uma amarela aí. Vermelho. Aqui na minha mão, pega comigo aqui, ó. Por favor, ó. Ó. 100 reais. Já foi. 100 reais. Amarelo foi lá, bota amarelo. Não, você fica. Ainda não, ainda não. Ainda não. É um de cada vez. É que ele foi mais rápido que nós. Exato. O robô foi mais rápido que nós. Eles Mota, aciona de novo. De novo, aqui, ó. Vamos ver o próximo. É uma bexiga por vez. Só ser robozinho. Atenção, robô. Ixi, já foi na amarela, hein. Já foi na amarela. Um desviou. Vamos, vamos, vamos torcer. Vamos torcer. Quem torce pro azul. Vai, vai, vai. Vamos nessa. Vai, mano. Vai agora. Quero ver quem vai. Vamos lá. É o resta um. Atenção. É o resta um. Qual vai ser? Ih, meu Deus. Vai pegar. Um amarelo. Um. Vai escapar. Vai pegar. Desviou, desviou. Escapou. Vende, vende, vende. Vai, vende. Vai pegar. Não foi dessa vez. Ela vai voltar. Quem vai levar 100? Qual que o robô vai pegar? Vamos torcer, pessoal. Vai, robô. Vai, robô. Vai, meu Deus. Segura, segura. Atenção. Parou. Segura. Ó, 100 reais aqui na minha mão. Tá aqui? Que câmera? Tá aqui? Nessa aqui? Aqui, ó. 100 reais aqui. Dá pra você aí. Mais 100 reais. Agora final entre o verde e o azul. O azul. É óbvio. Vem mais perto aqui. Vamos torcer junto aqui. Eu acho que o verde ganha, porque o verde tá ganhando tudo. O azul. 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 Atenção. Azul. 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 Tô torcendo pro verde. Vai, balé. É 100 reais. Vamos ver. Olha aí. A galera tá torcendo. Atenção. U. 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 Eu avisei vocês. Vem aqui me dar um abraço. O verde tá ganhando tudo. É aqui, ó. Muito bom. Parabéns, ó. 200 reais pra você. Fechado. E vai ganhar mais o quê? E quem tá em casa já tem o nome, hein? Me dá aqui pra mim, Gabriel, por favor. Quem votou na cordeira verde. Quem vai levar mil reais que entrou na nossa ZAP? Quem votou verde no Instagram é Paulihan Santos. Aê, Paulihan. Vamos seguindo. Vamos ver. Ô mágico. E aí, pessoal? Hoje eu estou com a... Alucinente. Você gosta de mágico? Alucinente. Vou explicar, então, como funciona a brincadeira. Eu fico com os dois braços esticados. Você vai estar vendada. Vai passando a cabeça como um 8, assim, entre as minhas mãos. No final, conta até 30 e tira a venda. Beleza? Entendeu? Vamos lá, então? Beleza. Fecha os olhos. Tá vendo alguma coisa ou não? Vira aqui. Vai sim. Vamos lá. Vai. Baixa a cabeça. Agora é mágico. Baixa um pouquinho aqui. Aí, vai. Um, vai balançando a cabeça. Um, dois, três, continua. Vai falando, pode ir falando. Ó o mágico. Oito. Ó o mágico. O mágico foi embora. E ela largou a mulher na rua. Balançando a cabeça. Essa é a mágica. Essa é a mágica. Ele sobe. O mágico é que sobe. É. Normalmente, ele faz o outro sumir. Ele sumiu. Ele sumiu. Foi dessa vez. E a mulher está lá na rua, ó. Só balançando a cabeça. Só balançando. Ela deve sentar em um tinga, essa mina aí, mano. Sim. Olha lá. Ela olhou. Ela falou. Mano, cadê o cara? Sumiu. Cadê o cara? Cadê o mágico? Cadê o mágico? Largou ela só assim. E a pessoa fica sem graça, né? Fica, mano. Cadê o mágico? Ó o molequinho. Cadê o mágico? Ninguém aparece mais. A mágica é boa mesmo. Ele nunca mais apareceu. Ele sumiu. Gostaram do mágico? Muito. Boa. É boa demais, né? Adorei isso. O que mais? Agora é o Me Segue. Já viu? Já. Vamos ver. O clássico do perrengue. É o Me Segue, pessoal. Olha o que vai acontecer. Ó. Caramba. Olha o cara que está atrás. Pegou isso, senhor? Nossa. Pegou você? Não sei, acho que é uma corda. Sai daqui. Vamos sair daqui. É o desespero do maluco. É o desespero do cara. Caramba. Pegou a mulher e falou Vamos embora daqui. É o Me Segue no perrengue. Pega aqui, ó. Vamos isolar essa quadrada. Pega aqui, ó. Dá aqui a corda. A corda. Peraí, moço. Moço, dá aqui a corda. A corda. Cuidado com a corda. Aê. Mas não tinha corda? Tinha. Vocês são mentirosos, hein? Se pega no pescoço, corda. Você não viu, não? É invisível, Totó. Olha lá. Já foi. Ah, essa é demais. Olha o campeão brasileiro aí, ó. Do ano passado? De todos os anos, né? Olha lá. Ih, tropeçou. Você vê que está vindo novos, né? Novos torcedores, né? Ih, está foda. Opa. Aí o garotinho se ligou. É a bola dele. O Rony, é o Rony. O Rony se ligou. Olha o moleque que paga a mãe. Está explicando. Está explicando. Ô mãe, o que está acontecendo aqui? O Rafael Veiga não está aí? Opa. Olha o moleque, olha o moleque. Todo mundo. Ele escolhendo. Ele não está entendendo nada. E a mãe? Três pessoas, ela falou. Não é você não, né, que está pôndo o pé. Ele vai andar agora para ver se ele tropeça. Aí ele vem também para ver. Está treinando para ser jogador de futebol. Olha lá. Muito bom, né? Olha o que vai acontecer agora, ó. Você pôs o pé? Não? Eu pôs o pé, não. Nossa. Você põe o pé para amarelo. Eles ficam conversando sobre o assunto um tempo, mano. O menininho está intrigado com o negócio. É, olha lá. Bonitinho demais. É, foi dois a um só. Está bom, meu amigo. Está também. O que você está falando? Dois a um o quê? Foi nada, né? Essa é boa demais. É o mágico de novo? Não, é o pula, pula. É o irmão do mágico. Caroline. Caroline, você é boa de pular corda, Caroline? Creio que sim. É, então vamos ver. Então joga aqui, por favor, a Paula. A gente vai fazer um teste. Quanto mais rápido eu falar pula, você vai pulando mais rápido também, tá bom? Vai acompanhando a velocidade. Vamos lá uma vez, tá? Vai pular, hein? Olha o ânimo do assistente do mágico. Pula. Pula. Beleza, 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 beleza. É isso. É fácil, né? É. Beleza, então eu vou vendar os seus olhos aqui, tá? Não pode enxergar nada, tá bom? Vamos ver até quando você consegue, tá? Vamos ver. Tem um pouquinho aqui mais pra frente. Presta a corda aqui. Quando eu falar pula, você pula, tá? Pula, 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 pula. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Olha a menina, olha a menina. Pula, 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 pula. Olha. Ela tá pulando. Eu tô cansado só de olhar. Ela vai cair na barraca da tia, mano. Vai perder o chinelo, galera. Peraí, peraí, peraí. Pode tirar agora. Caramba. Contou bem demais. Não errou nenhuma vez. Muito bom, hein? Cansou? Cansou. Cansou. Difícil ou fácil? Fácil, né? É fácil, é fácil. Olha ela fácil, olha lá. Olha lá. Ela ficou pulando sozinha. Você não vai pro céu, mosca. Ai, meu Deus do céu. Vai sim, mosca, vai sim. Ai, ai, ai. Mas vai tá sozinho lá. Esse é o perrengue na Band ao vivo. Daqui a pouco tem o terceiro tempo com o Milton Neves. Tá vai ter o Noriega aí, né? Noriega. Noriega. Amarilha Ruiz. Alívia. Alívia. Todo mundo aí. Plantão perrengue. Vamos ver o plantão. O que vem? Olha o dente dele. Boa noite. Água parada. Um pernilongo chamou a atenção da internet depois de vencer o campeonato nacional de rali. O carro fez toda a diferença, disse o Aedes de jeep. Muito ruim. Grandes poderes, grandes responsabilidades. A foto oficial da Liga da Justiça não agradou os fãs após sair escura demais. O fotógrafo reconheceu. O fotógrafo reconheceu. Faltou flash. Ai, meu Deus do céu. Genérico. Uma mulher passou 30 horas rindo de uma propaganda de remédios. O pai dela justificou. É que o Ministério da Saúde adverte. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, tava ruim. Parece que piorou. Eu demorei agora, hein, Rafa Frito. Boa noite. Qual dente? Boa noite. Fique à vontade. Olha, deu certo. Caramba. Deu certo. A piada é ruim, mas a garrafa ele acerta. A garrafa ele acerta. Ave Maria. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Vamos ver. Quando você mora sozinho e chega a hora da janta. A hora do jantar. Pipoca é fácil, né? Pipoca, pipoca e pipoca. São quatro tipos de pipoca. Mano, é muita pipoca. Olha esse caminhão, cataveio. Caminhão. Caminhão, cataveio, cataveio. Esse caminhão na rua resolveu avisar a turma. A turma de Utinga. Todo cuidado é pouco. O Jacã, na sua primeira refeição. Falta temperô de cocância. Não agarradou o meu palha dar. E aí, uauzinho o Jacã, velho. Olha a cara do Jacã. Tem Masterchef 10 e meia terça. Terça-feira. Saldo na minha conta, 5 e 50. Valor da compra, 5. Débito, por favor. Meditão, hein? Metei na marra. Não perturbe. Já sou perturbado o suficiente. Eu conheço uns caras assim. Não me enche o saco, não. Que eu já tô... Tô no limite, velho. Perturbado. Mais uma. Eu tento amadurecer. A internet não deixa. Não deixa. Mano, mas não é a cabeça do cara? Não é. Lógico é. Material usado pra separar a alma do corpo dos anos 80. Opa! Meteolate. Meteolate. Aquela haste de passar meteolate. Pelo amor de Deus. Galope. Galote. Galopeira. Galopeira. Não tinha um galopeira melhor? Esse é o que cai? Galopeira. 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 Feriado amanhã. Aproveite seu feriado. Sintra Band. A melhor band de todos os tempos. Tchau, Brasil. Obrigado. E em Viena Band.